Olá pessoal, hoje é o lavador Electrolux Tuber Economia 12 kg, modelo LT12. Está lavando uma carga de três mantas de microfibra e ela está aqui no programa normal do Plinxágue. Nível médio, só que eu coloquei um pouquinho a mais de água para ver como sairia a lavagem. Como ela já bateu um pouco, eu vou deixar ela aqui na parte da etapa de agitação. Até porque eu adiciono o amassante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Vamos lá. Bom, agora ela vai drenar. Na hora da centrifugação, ela vai fazer um barulho e vocês vão ver qual que é. Não sei se ela vai fazer porque tem hora que ela faz e tem hora que ela não faz. Pronto. Eu vou ter ela ali para enchar a água. Eu vou ter ela ali. Eu vou ter ela ali. Eu estou dando pausa para o vídeo não ficar longo, pessoal. Eu acho que esses jatos de água super ajudam a tirar o excesso de sabão das coisas. Ajuda muito. Bota assim que ela já estiver cheia de água, pessoal. Bom, eu vou ter ela ali no nível médio. Já está atingindo o nível de água. Bota assim que ela está atingindo o nível de água. Eu vou ter ela ali no nível de água. Eu vou ter ela ali no nível médio. Eu não vou deixar ela atingir o nível alto Bom, agora eu vou voltar Ela aqui para o nível médio Daqui a pouco eu vou pôr o amaciante Eu não vou deixar ela atingir o nível alto Eu não vou deixar ela atingir o nível alto Agora você depende da você E meu coração sente mais pra lá E a pessoa te fala, mas tem que dizer E eu sou a boca de cor em você Você já chamou pra limar a palavra Eu não vou deixar ela atingir o nível alto Eu não vou deixar ela atingir o nível alto Vamos lá. Vamos lá. Vamos adicionar o amaciante. Amaciante é isso. Muito bom. E eu vou ficar por aqui. Antes mesmo vou ter que encerrar. E tchau.